Espera que o vento traga o céu azul E que a espuma da vaga maré este sol Espera que o tempo traga o mês de abril E que da lama e da chaga nasçam flores mil Vai lá ver bem à janela o reiar de novo dia O murcho que a noite vela deu o beiral à cotovia Vai lá fora e traz-me aquela flor que no inverno eu via Com promessas de alegria Traz-me cá